Lançamento a débito Bradesco que significa quando você encontra esse termo lançamento a débito, seja no estrado, seja através da internet banking ou aplicativo, geralmente significa que houve a retirada, a saída de dinheiro da sua conta. Então quando um valor é lançado a débito significa que houve uma movimentação financeira na sua conta que reduziu, diminuiu o saldo disponível. E essa retirada pode vir de algumas situações, pode ter sido um pagamento de conta que estava programado e automaticamente o banco foi lá e tirou esse valor, pode ser a fatura do cartão de crédito que você colocou no débito automático, pode ser uma parcela de empréstimo que você tenha com o banco e o banco foi lá e debitou aquele valor. Muitas vezes até uma taxa de serviço da própria conta ou um serviço por assinatura que você tem em determinada empresa, determinada instituição, ou até mesmo se você foi lá, fez um saque, uma retirada de dinheiro em um caixa eletrônico ou na boca do caixa, pode aparecer esse termo lançamento a débito Bradesco. Então em resumo, o lançamento a débito indica que houve uma retirada, uma diminuição do valor da sua conta por um desses fatores. Pode ter sido uma compra também com cartão de débito, pode ter sido uma tarifa bancária, uma cobrança por algum serviço bancário que o banco está lhe oferecendo, manutenção de conta, anuidade de cartão de crédito, ou até mesmo pagamento automático aí, como serviço de luz, de água, telefone, que você tenha feito essa autorização previamente. Então se você viu aí o termo lançamento a débito no extrato do Bradesco, não sabe, não reconhece essa transação, entre em contato com o banco para que eles possam lhe explicar por que houve essa retirada, em que momento houve essa retirada e você vai entender se você fez ou não, tá? Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.